Olha só meus amigos que acompanham aqui os vídeos da TV Cultural Chico Museu, ainda é cedo, de ontem para cá à noite, foi feito a transferência das abelhas para aquela casa lá, olha só. E aí tem toda uma situação, por que elas estão aqui? Foi feito todo o processo de 24 horas elas presas, mas mesmo assim quando elas se soltam, como diz o TV Social da Roça, pela questão do radar, elas entendem que tem que vir para cá. No entanto, eu botei essa caixa aqui para ver se elas entram aqui, elas querem entrar nessa daqui, nessa daqui já tem outra abelha, e aí vira aquela confusão, ou seja, elas também não gostam de ser vestidas. Aqui são os Urussu, que eles estão vindo de lá para cá. No entanto que, aos poucos, elas vão se organizando. Vou mostrar lá como é que ficou, como é que está. Olha só. Segundo os estudos, as pesquisas, as abelhas, as tiúbas, as abelhas sem ferrão, tem a questão aí do radar, que ao sair agora, que ao sair agora, elas estão saindo de costa, para poder memorizar onde é a casa delas. Ou seja, todo um estudo, toda uma pesquisa, é muito interessante. Essa daqui, por enquanto, não tem. E vamos aguardar como é que vai ser. Bom, mas este não é o vídeo, meus amigos, eu estou de saída para a região de Vila Tucunza, onde ficou alguns anos, dois anos, três anos, nem me lembro. Quem deve lembrar, nosso amigo Zé Vidal, onde eu tinha as peças do museu, eu era lá, enfim, abria publicamente para as pessoas visitarem. Eu quero que você acompanhe aí algumas fotos que eu tenho de lá. Eu quero que você acompanhe aqui. Eu quero que você acompanhe aqui. E aí 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 Desocupado É, continua desocupado, certo? Pronto, então estou indo lá buscar as peças Que fica lá um restante Algumas peças lá Que eu vou estar usando aqui Nessa ideia aqui, nesse projeto aqui E aí, por que não trazer pra cá? Já que está lá guardado E com certeza lá o final vai ser Possivelmente o lixão Ou seja Vai eu, vai o Chaguinha Pescador Não sei se o Reginaldo da Chatuinha vai também E vamos lá Fazer esse passeio e trazer essas peças Pra cá A gente vai com o Joel Pra gente organizar por aqui Vou estar também Conseguindo outras peças Em outras regiões Pra deixar aqui um espaço Bem legal Um espaço céu aberto Um espaço com arte Ao ar livre, enfim E vai ser aqui, como já está sendo Então até já se inscreva Aqui na TV Cultural Chico Museu Dê o seu gostei Compartilhe com seus amigos E acompanhe o vídeo Que vai ser bom demais Tchau, tchau, tchau 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 Bom, portanto, tu diz aqui Muito breve A gente vai estar pegando Aqui essa máquina Que é a primeira gráfica Que veio para a Esperantina Aí imprimia Aí digitava o jornal Aí imprimia tudo aí As letras feitas E as fontes das letras Interessante, né, Chaguinha Sei como é dessa época Arroz só dá para as 11 e meia E aqui estou com o Zé Vidal Que é o amigo, é o parceiro Que sempre me apoiou, continua me apoiando Como é que vai Zé Vidal, tudo bem? Você está vendo as imagens quando o museu era aqui Era muita coisa E aí Foi desfeito a ideia Mas a ideia volta novamente a ser Pensada de novo E é com seu apoio Ou seja, aqui na Vila Estou com uns Ou seja, vamos pegar essa peça aqui Que é o motor Um moinho bastante antigo Está logo ali atrás, esse pilão Eu nem lembro mais desse pilão aqui E esse fogão que é antiguíssimo A frengue está para cá Dois amplificador Esse pistão que pesa mais ou menos Você mora aqui? Sim, eu moro de 50 Já faz alguns anos Acho que sim Você tem quantos anos hoje? Hoje eu tenho 46 Ah, então é isso mesmo Nasceu e ficou na região Pronto Ela não mentiu não Falou a realidade Como é que pode nessa vida Logo agora? Ela tem 46 Ela tem 46 Tipo, o museu perguntou Quantos anos ela mora aqui? 50 anos Está certa Porque ela tem Não Está certa Ela tem 46 3 anos Ela nasceu aqui Uns 3 anos dela 46, 57, 58 4 anos 46 mais 4, 50 Não, mas nesse caso aí 46 anos Se ela tem 46 anos É o tempo que ela mora aqui Não é 50 nem não É 46 anos Pronto Agora tua mãe tem o pai Que mora com 50 e tantos anos Aqui 50, 50 Está certa A senhora quer pedir desculpa? Desculpa Me pedir desculpa Não é que eu não estou dizendo Que eu estou Tem rua data aqui É a data Você tem 46 anos de idade E mora aqui há 50 anos Eu faço as perguntas Para ver o raciocínio Gente Essa é uma brincadeira Ó gente O Zé Guidal Tira azeite de coco Tem uma fábrica Na falta Alguns equipamentos Em breve Vai mostrar no vídeo Para ver como é Que é a movimentação E aqui é um famoso moinho Algumas pessoas perguntam Eu acho que o museu Mas por que o museu foi É exatamente Porque é falta de espaço Falta de apoio Falta de tudo Então agora A gente tem essa oportunidade De montar De organizar Então a gente volta novamente Que ativa E com mais animação Porque tem mais gente Que apoia o projeto Mais gente Olha só Mostrar mais um detalhe Aqui a gráfica Gente Ou seja Aqui era o teclado E aí Tinha toda A ingeniosidade Para dar conta Do jornal Impresso Aqui Impressionante Ah Esse aqui Que pesa Mais ou menos Quatro quilos Rapaz É pesado Eu não sou mais Pesa mais Cinquenta Cinquenta Levanta sozinha Aí seria 150 quilos É um famoso Pistão Você vê o pistão De uma moto É bem pequenininho Pronto Ou seja Uma máquina Muito grande Aí tem que comprar Um trem Para arrastar Todo o peso E outras peças E esse fogão Aqui gente Bastante antigo Vai ser para a cozinha Vai ser lá na cozinha rústica Viu É Com a frente dela aí Ou seja A TV cultural Chico Museu Chico Museu Está de volta Com as suas ideias Lá de onde Tudo começou Lá de onde Tudo começou E aqui o Chaguinho Reginaldo Joel Azilênio Júnior E aí Júnior Tudo bem? Tudo bem Júnior tem 23 anos É Júnior É isso mesmo Você mora aqui Já há 80 anos Aqui na região É isso mesmo Júnior é uma pessoa feliz É É para levar Um copo Que ela era Navegante Fez Só que quebrou A orelha Mas Dá para ver Que é um copo Enfim Exatamente Meus amigos Valeu Chegamos Pronto Tchau 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 Tchau